Queridos irmãos e irmãs, hoje nasceu para nós o Salvador que é Cristo o Senhor. Hoje é Natal, dia em que celebramos a encarnação do Verbo, o Deus que se fez carne e quis habitar entre nós. Neste mundo em que vivemos, cada vez mais dilacerado pelo consumismo exagerado, pelos espetáculos do mundo, corremos o risco de perder totalmente o sentido do Natal. Se perguntássemos, até mesmo para a nossa própria família, o que é o Natal? Será que todos saberiam dizer? Será que todos saberiam dizer o significado do Natal? Certamente não. Hoje, esta pergunta se torna cada vez mais difícil todos responderem. Perdemos o sentido. Muitos já não sabem mais o que celebra o Natal. Mas aqui estamos, porque sabemos qual o sentido do verdadeiro Natal. Qual o sentido de estarmos aqui? Celebramos o Natal, em primeiro lugar, porque o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Celebrar o Natal, é celebrar o grande amor de Deus por cada um de nós. A humanidade que caminhava em meio às trevas, a luz verdadeira que é Jesus, veio iluminar os nossos corações, veio permanecer conosco. Celebramos o Natal, porque celebramos este Deus, que não se fez distante, ou que não se faz distante de nós, mas se faz próximo, muito mais perto do que a gente imagina. Ora, meus irmãos, mas celebrar também o Natal, é celebrar aquele acontecimento de Belém. É celebrar o jeito de Deus, como Deus quis se revelar a nós. Deus não usou do seu poder, Deus não usou da sua autoridade celestial, para manifestar a sua presença. Mas Deus usou da simplicidade, uma simplicidade silenciosa, para mostrar para nós. Que Ele está conosco. Veja que bonito, é celebrar o Natal. Celebrar o Natal, é celebrar a presença de Deus. Do verbo, da palavra, de Deus, que se fez carne. Mas também, hoje, neste Natal, somos convidados, meus irmãos. Olhando para o acontecimento de Belém, somos convidados a nos tornar também palavra. Assim como Jesus, que é a encarnação da palavra de Deus. Nós, somos convidados, hoje, a se tornar palavra. A se tornar palavra de Deus, no mundo. No mundo, hoje, carregado por tantas palavras pesadas, tantas palavras violentas, tantas palavras carregadas de ódio, somos chamados, hoje, a ser uma palavra de Deus. A palavra de paz, a palavra de amor. Ou melhor, a palavra da paz, a palavra do amor, que é o próprio Deus. Por isso, celebrar o Natal, é reconhecer que Deus está comigo, que Deus está conosco. E por isso, somos convidados a testemunhar esta grande graça ao mundo. No mundo, que vive em meio às trevas. Somos convidados a transmitir esta luz, que é Jesus. Peçamos neste dia, a intercessão de Nossa Senhora e de São José. Que souberam, de uma maneira tão simples e tão humilde, aceitar a vontade de Deus. Que nós também, possamos aceitar a vontade de Deus e acolher Deus presente na pessoa de cada irmão, de cada irmã, próximo ou próxima de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.